Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra lá Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha vida Minha paz A parceria é daquela Se não mata a Légia Nós é foda demais Nós curte, se pira Se envolve, nós vira Num dobe, nós é foda demais Reprisa, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ele é maluco Eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Quem faz acontecer e quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem Mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Mata de inveja Mata de inveja Nós curte Nós curte Se pira Se envolve Nós filha Num dobe Nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca Ela é maluca Eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Bem no silêncio Mas progredi Nós é foda demais Nós é foda demais Liberdade no meio da cidade Eu vejo aquele mano fazendo a sua parte Parte é essa que não dá pra compreender Enquanto usa a farda ele abusa do poder Olha só que situação Enquanto ele aperta o pescoço do irmão Que tristeza dá até agonia Quando penso que tudo que ele queria Era respirar mais uma vez E voltar pra casa como sempre fez Mas fica em paz meu mano Tamo na pista Pra acabar com esse bando de racista Liberdade 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 será realidade Me diz como se vive na sociedade Liberdade tão bela Que mais parece um cenário de novela Onde todos estão bem acobertado Onde todos estão bem acobertado Será meu inimigo o meu aliado Mas o protesto que continua E ainda vou gritar no meio da rua Liberdade 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 Realidade Recentemente no Brasil Uma senhora ignorante Uma senhora ignorante surgiu Sem coração Falta de amor Sendo racista com a filha de um ator Realidade cruel em nosso mundo E ainda vou ser chamado de vagabundo Por escrever a vocês essa canção Liberdade 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 Realidade Recentemente no Brasil Uma senhora ignorante surgiu Sem coração Falta de amor Sendo racista com a filha de um ator Realidade cruel em nosso mundo E ainda vou ser chamado de vagabundo Por escrever a vocês essa canção Se não tem medo vem comigo no refrão Liberdade 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 Liberdade